Encarcerado bate no peito o coração de um país. Há um país submerso nos oceanos do sul, submerso na memória do sul, aquela memória que não erigiu monumentos e busca recompor o seu passado de areia e ventos. Há um país que espanta por seus abismos, um país ao sul da memória, sempre ao sul dos nossos sonhos. As ruas, no passo, nos estádios, nas assembleias, nas greves, nos sindicatos, ao pé dos tornos, na correria das ocupações onde nascemos, sob a fumaça das bombas e das explosões, se erguiam bandeiras e canções. O que somos nós, se não bandeiras, que passamos de uma a outra mão sobre um túmulo? Geração após geração. Na batalha que não cessa hoje, o inimigo aboliu o direito antigo, desde Troia, de acompanhar e sepultar os mortos. Encarcerado, o coração do país chora, se evade e pulsa dentro dos nossos corações. Traço na sombra um esboço do pesadelo circular que nos sentia para adivinhar-lhe o contorno. Preciso incendiar a escuridão que me cerca, para vislumbrar a cara da esfinge que devora o meu país. Não sei se será longa a noite do espantalho, não importa. Quero meus olhos ardendo como estrelas, frente aos espelhos rotos capazes ainda de capturar alguma réstia de luz. Quero seguir acendendo as fogueiras dos acampamentos como quem move mecanismos de amanhecer. Tomo tuas mãos e costuro com elas uns trapos humildes para recolher sonhos despedaçados ao lado das crateras em torno da minha casa, aberta pelo fogo dos inimigos. Durante as noites, transporto água e lágrimas para fazer delas as lagoas azuis onde cultivo peixes e sonhos que não me abandonam. Como antes, nos anos de chumbo, invento uma arquitetura de orvalhos para vencer as engrenagens da noite, dissipar a escuridão a tempo de contemplar o espantalho coberto de passarinhos. Não pedirei perdão ao tribunal dos inimigos que acalentam desde sempre o sonho do cepo e do machado sobre minhas mãos. Para não permitir que se corte essa ligação subterrânea entre o sonho que me alimenta e a vida bruta dos sustentadores da vida. Regresso ao espaço baldio do coração do povo, há longos anos ocupado pela palavra dos inimigos. Aqui me curvo, diante de dorcelinas e margaridas e marieles, diante do metalúrgico pedreiro sem terra, dos filhos de zumbi e apoena em parapubule, diante dos sustentadores da vida para dizer-lhes. Quando havia pão sobre a mesa e o riso e a fartura, não houve minha palavra. Quando havia trabalho, quando havia futuro, não houve minha palavra. Quando havia liberdade, não se ouviu minha palavra. E o silêncio, por fim, devorou-me a palavra. E a palavra do inimigo submergiu-a como a lama de Mariana e Brumadinho deitou-se sobre o corpo das pessoas e a alma dos rios. Sem conceder ao cansaço, modelo com paciência uma roda de conversa, um gesto de carinho, uma palavra de esperança, um chip, um zap, um poste. Sou, a um só tempo, a mão que modela e o próprio instrumento. Sou todo comunicação. Sou inventor e inventor. O coração encarcerado que pulsa em nossos corações e engendra no infortúnio o coração do futuro. Que os demônios da ternura nos esqueçam quando reinventarmos a madrugada. Que somos nós, se não bandeiras. Pedro Tierra O coração recado O coração recado O coração recado Ó